Olá, estamos iniciando mais um programa Santa Maria Argumentos e hoje comigo os dois guardiões da lei, doutor Dietmar Strau, de Nova Palma, praticamente dono aqui da região da 4ª Colônia, Próximo Santa Maria, muito obrigado pela sua presença e disponibilidade de estar no nosso programa hoje, doutor Leonardo Sagrilo Santiago, já praticamente dono do nosso programa, advogado, professor, mestre, é um dos grandes colaboradores da TV Santa Maria e nós vamos conversar hoje, vamos tentar passar pela violência no Brasil, mas focando na questão da liberação de drogas, liberação ou proibição do porte de armas. Então mais uma vez obrigado a vocês pela disponibilidade de estarem aqui conversando com o nosso telespectador e vou pedir então que vocês iniciem, vamos começando a falar sobre a liberação de drogas, vocês concordam, não concordam, vocês acham que a questão da violência no Brasil, ela passa pela liberação de drogas ou a violência vai ter alguma redução, vai ser significativo isso, qual o grau da importância que vocês, qual a relação que vocês estabelecem entre a liberação e proibição de drogas com a violência no Brasil? Eu quero dizer da satisfação de estar aqui no programa de Santa Maria, honrado com o convite do doutor Rafael Friedrich e realmente o assunto da droga é um assunto de bastante evidência, a gente sabe que grande parte da violência do país passa pela droga, a gente sabe, o crack é responsável por uma grande parcela da criminalidade, assim como outras drogas, a gente sabe a dificuldade que se tem de combater as drogas e realmente acho que é o momento de se discutir esse assunto, se realmente é necessário manter a ilegalidade ou se é buscar, deixar de ser crime, palavra difícil, descriminalização. Eu acho que surgem diversas pautas sobre essa questão, a gente pode falar da questão específica da violência, mas tem uma questão da saúde pública, a partir da liberação de drogas, a partir dessa venda das drogas, haveria um aumento no consumo e a gente acabaria gerando um problema de saúde pública que o país não teria condições de dar conta, ou, por outro lado, haveria uma tributação disso e haveria uma receita e com essa receita a gente poderia investir mais tanto na questão da saúde como na segurança e diminuiria também a questão do tráfego. Acho que tem vários pontos que a gente pode passar e conversar. Doutor Leonardo, nós já conversamos, acho que é outra oportunidade, sobre essas pautas aqui no programa Argumentos. Qual é o teu posicionamento? O que tu pensa sobre a questão das drogas? Bom, quero, da mesma forma, agradecer o convite, Rafael, falar que é sempre uma honra vir ao programa e tentar contribuir com o nosso telespectador, esses assuntos tão importantes, mas, ao mesmo tempo, tão complexos. É também uma alegria estar ao lado do doutor Dittmar, que foi presidente da OAB ali, de Nova Palma, uma pessoa que, um advogado bastante destacado na nossa região. Bom, a questão das drogas, é importante que a gente faça, em primeiro lugar, assim, antes de mais nada, é preciso que a gente estabeleça a partir de que fala a gente está adotando efetivamente. Por quê? A pessoa, quando ela afirma que ela é a favor da descriminalização das drogas, ela não está afirmando que ela é a favor do uso das drogas. Existe uma distância enorme entre tu ser a favor da descriminalização por uma questão de política pública e a diferente de tu ser a favor do consumo das drogas. Eu, particularmente, eu sou contra qualquer tipo de drogas, que sejam drogas lícitas, drogas ilícitas, eu me posiciono contra esse uso, principalmente por adolescentes, principalmente por pessoas que não tenham conhecimento do que isso pode afetar mais a gente. Eu sou contra o uso, mas, enfim, é uma questão pessoal minha. Agora, eu também sou a favor da descriminalização das drogas. Por que eu sou a favor da descriminalização das drogas? Em primeiro lugar, eu sou a favor da descriminalização das drogas porque o Brasil tem que se dar conta que, criminalizando essa conduta, criminalizando o uso de entorpecentes e fazendo uma guerra às drogas, nós perdemos. Nós perdemos essa guerra contra as drogas. Por que a gente perdeu essa guerra contra as drogas? Porque quando surge a Lei nº 11.343, quando surge a Lei nº 11.343, em 2006, ela demonstra ali características de uma ideologia de lei e ordem, uma ideologia de combater o uso de entorpecentes através da pena. Então, a gente tem as penas de tráfico alto, a sanção para o tráfico, penas altíssimas, o tráfico de drogas com um crime equiparado e de ôndero. E o próprio procedimento judicial é bastante rigoroso em relação a esse tipo de... Então, a gente afirma em 2006 que nós vamos combater as drogas. Como? Com o direito penal. Passaram 11 anos disso, desde a Lei nº 11.343, desde o advento dessa lei em 2006. E o que a gente viu? Que a gente perdeu. O Brasil precisa se dar conta que, utilizando o direito penal para combater um problema de saúde pública, para combater uma situação tão complexa como as drogas, nós perdemos. Nós perdemos. Por quê? Porque a gente perendeu muita gente que consumia drogas e pouquíssimos grandes traficantes. Tanto é assim que, quanto mais tu prende pessoas através do tráfico, abrem-se outras portas para outras pessoas também utilizar o tráfico. Na verdade, o tráfico não acaba, só muda quem são os chefes. Exatamente. Então, por que eu... Em primeiro lugar, por que eu sou contra? Primeiro, porque a gente perdeu essa guerra usando o direito penal. Em segundo lugar, porque eu não acredito que o direito penal tenha uma influência ao ponto do mesmo peso de uma política pública. Exemplo, o cigarro. Há 20 anos atrás, ou há 15 anos atrás, o Brasil adotou uma política pública contra, para reduzir o uso da quantidade de pessoas que usavam o cigarro. Deu certo? Hoje a gente tem menos pessoas que fazem o consumo de cigarro. Através da tributação. Através da tributação, através de políticas públicas, Através de uma situação que traga consciência para a comunidade, mas não se utilizou o direito penal. Então, eu sou contra a criminalização das drogas, em primeiro lugar, porque a gente perdeu essa guerra. Em segundo lugar, porque eu acho que o direito penal não é um mecanismo de política pública, de conscientização, que a gente consiga trazer efeitos efetivamente. E em terceiro lugar, Rafael, existe um problema seríssimo na Lei nº 1343. Qual é que é esse problema seríssimo, doutor Itimar? A Lei nº 1343, ela atribui que o juiz, dada a quantidade de droga e as circunstâncias, obviamente, processuais, ele delimite se é para consumo ou se é para tráfico. Então, do artigo 28 para o artigo 33, em que as penas são absolutamente distintas, no artigo 28 a gente nem tem pena restritiva de liberdade, ou advertência de liberdade, a gente tem as advertências, enfim, a gente tem apenas a análise e interpretação de um magistrado, que vai dizer, sem te conhecer o próprio tribunal, sem ter uma análise efetiva e compreender aquelas circunstâncias, se a pessoa é ou não traficante. E aí ela passa de um crime que não tem uma pena privativa de liberdade para um crime hediondo, como é o tráfico de drogas. Então, volto a dizer, existe uma diferença entre ser a favor do consumo e ser a favor da descriminalização. Eu sou a favor da descriminalização. Doutor Itimar, considerando que o uso dessas drogas, que hoje são consideradas ilícitas, tem um alto índice de dependência, o senhor não acredita, você não acredita que essa liberação das drogas não traria uma banalização e, por consequência, aumento do número de usuários e de pessoas viciadas? Não aumentaria o problema, vai ser diminuído? Eu quero me aliar à manifestação do colega Leonardo. Realmente, eu acho que o fato de ser a favor, de que a droga, o consumo de droga, enfim, a droga, desde ser crime, não significa a favor do consumo. Evidentemente que, quando se busca a legalização da droga, não significa que vai aumentar o consumo, não acredito nisso. Eu acredito que vai diminuir o consumo. Porque na clandestinidade, a gente sabe que desperta curiosidade. E a gente sabe hoje que a droga é consumida. Em todos os rincões do Rio Grande do Brasil, a droga é consumida e vai continuar sendo consumida. Nós não temos mecanismos de combate ao tráfico, ao consumo, enfim. A dificuldade é imensa. Então, eu acredito que, em momento que deixar de ser crime, ela passa a ser controle do Estado. Nós tínhamos um exemplo recente aqui no vizinho país do Uruguai, o presidente José Mujica, ele legalizou o consumo. Legalizou, se compra na farmácia a droga. Quer dizer, há o controle efetivo pelo Estado de quando se consome, de quando se consome no país. Eu acho que, talvez, eu acredito, tenha convicção disso, que legalizando o consumo, legalizando tudo isso, talvez, talvez, até se diminua o consumo. Porque hoje o que se faz? O tráfico movimenta milhões. E eu tenho a convicção de que hoje o traficante é o maior contrário, é o maior voto contrário à legalização. Porque está aí o faturamento. Acabaria com esse faturamento, com esse mundo do crime, esse mundo avesso, esse mundo transversal, que se encarrega do tráfico internacional de entorpecentes, se encarrega do tráfico dentro do Brasil, e acaba enriquecendo e causando todo esse transtorno que existe na nação. Mas, fazendo essa analogia com o cigarro, o cigarro parece bastante simples, a forma de manipulação do cigarro. Então, o cigarro é vendido legalmente, óbvio que existe o cigarro contrabandeado, mas é muito mais uma questão de custo, por ser mais barato, por ser um cigarro diferente. E essas drogas, ali, se a gente for pegar maconha, crack, cocaína, elas têm um nível de concentração, vamos dizer assim, que torna a droga mais forte, que talvez, se elas forem legalizadas, o Estado não vai poder, não vai autorizar a venda, não vai continuar existindo um tráfico da droga, uma droga um pouco mais forte, não vai sempre existir o tráfico de uma droga mais forte que o dependente vai procurar? Não, isso pode, mas esses são problemas que a gente consegue ter, Rafael, depois que a gente resolver esse, né? A gente tem um problema grave agora. Qual é que é o problema grave? Não deu certo criminalizar essa situação, não deu certo usar um código penal para barrar a questão das drogas. A outra questão que parece que o doutor Itimar bate e é bastante pontual é o seguinte, o maior beneficiado com essa cultura, com esse enjecimento penal com as drogas, é o traficante. É o traficante. Ele que é beneficiado com isso porque as pessoas acabam tendo que buscar dessa forma clandestina para fazer esse uso. Não deu certo essa política pública usando o direito penal. A gente precisa ver outro tipo de ferramenta que a gente consiga ter uma eficácia que efetivamente a gente não teve. É claro que poderão pensar os nossos telespectadores se as drogas não são uma ferramenta para outros crimes. Poderão pensar o seguinte, olha, a pessoa que comete o roubo, ela geralmente está drogada, a pessoa que comete tal crime, ela geralmente está drogada. Bom, essa é uma questão séria. Essa é uma questão problemática. Mas essa questão não está sendo resolvida com a criminalização das drogas. Essa questão, ela existe. Ela já existe mesmo o consumo da droga sendo crime. Então, a gente precisa ver uma outra forma para que esses efeitos não cheguem de uma maneira tão violenta como a gente vê hoje. Eu acho que o doutor Rafael colocou muito bem a questão do cigarro. Eu me lembro quando eu tinha 12 anos, lá no interior onde eu morava, a gente passava... Na igreja do interior, a confirmação da católica que era a primeira comunhão, aos 12, 13 anos por ali, era a idade, a tradição, lá onde eu morava, meus irmãos, todas as famílias, toda a comunidade, era a tradição quando passava os 12 anos, podia começar a fumar. Podia comprar um cigarro, na época era um cigarro longo, tinha um nome específico lá. Podia começar a fumar. Era liberado o cigarro. E o cigarro nunca foi proibido. O cigarro continua liberado até hoje. E a gente só vê diminuir o consumo de cigarro. Hoje, a gente transita pelas ruas, é raro se encontrar uma pessoa fumando. As atividades, as ações do poder público, educativas, de combate, restringindo os locais de consumo de cigarro... É uma questão cultural, né? É uma questão cultural. Foi restringindo. Hoje, um pequeno número de pessoas fumam, embora o cigarro seja uma droga, entre aspas, uma droga lícita. Sim. Que pode ser comprada em qualquer loja, em qualquer mercado, em qualquer estabelecimento, em qualquer bar, né? Consumido, que é vendido. Na verdade, acaba acontecendo até uma certa restrição, porque a pessoa que fuma, ela precisa se afastar das outras pessoas que não fumam. Porque a maioria não fuma, né? Então, ela precisa se afastar das pessoas que não fumam para poder usar o cigarro. Então, isso acaba realmente afastando um pouco, né? Diminuindo o uso. Vou deixar para vocês, a gente vai chegando ao final do primeiro bloco, e eu vou lançar aqui duas questões que eu gostaria que vocês me respondessem no segundo bloco. Então, vou deixar vocês pensando já. Vocês são conhecidos na região como advogados criminalistas, atuantes, né? Advogados que realmente lutam por um processo penal, vamos dizer assim, mais legal, que respeite os procedimentos e as normas legais. Vocês não acreditam que esse excesso de legalidade, de normas, essa burocracia judicial que existe no processo criminal, que tanto faz ele demorar como muitas vezes a gente conseguir uma anulidade no processo, anular ele, não incentivam o tráfico? Ou, se houvesse um incentivo maior em polícia, um investimento maior em polícia, não seria possível, a polícia não teria condições de combater o tráfico, de prender o traficante, de acessar esses locais? Então, essa é uma pergunta. Se o caminho não poderia ser o inverso, de repente, a gente está há 11 anos com a lei de drogas, aí não tem resultado porque não houve um investimento efetivo em segurança pública. E a outra, e aí parte mais ou menos dessa ideia, a outra pergunta que eu quero trabalhar com vocês no segundo bloco, que é a questão do desarmamento. Tanto o desarmamento quanto o uso de drogas. Se houvesse, assim, um maior número de blitz da polícia, ou se houvesse uma investigação maior da polícia para ver quem é que está com droga, bom, se eu parar todos os carros na rua que estão transitando e estão carregando droga, a gente vai conseguir diminuir o tráfico. Talvez exista o tráfico porque as pessoas conseguem circular com a droga. Imagino que a polícia vai ficar sabendo que existe um tráfico de droga por denúncia. Como que sabe que um caminhão X está transitando com droga? Por denúncia. Se parassem todos, houvesse uma operação padrão, a gente não conseguiria aumentar? Ao invés de liberar as drogas, se a gente realmente fizesse esse combate tanto às drogas quanto às armas, não melhoraria a questão da segurança? Então, vou deixar para vocês essas perguntas. Nós vamos para um rápido intervalo. No próximo bloco, voltamos com o doutor Leonardo Sagrilo Santiago, e o doutor de Maristral, que estão conversando com nós um pouco sobre a questão das drogas, vamos falar sobre a questão do desenvolvimento e os reflexos na violência no Brasil. Fiquem conosco. Na vida, você tem muitas escolhas. Qual caminho seguir? Qual escola estudar? Qual profissão atuar? Em quem confiar? É por isso que a Casa Maria agradece por ser uma de suas escolhas. Casa Maria, ampara assistencial a pessoas em tratamento oncológico. Uma conversa pode transformar uma vida. Por isso, compartilhe conosco aquilo que você não divide com mais ninguém. O CVV está com um número novo. Ligue 188. A ligação é gratuita de qualquer localidade do Estado. Atendimento 24 horas. Disque 188 e converse com um de nossos voluntários. CVV. Centro de Valorização da Vida. A linha que faz você seguir em frente. Voltamos com o programa Argumentos. Estamos conversando hoje sobre a questão da legalização das drogas e desarmamento no Brasil e os reflexos que isso tem na violência urbana. Vamos dizer, violência urbana. Estão conversando conosco o doutor Dittmar Strau, o doutor Leonardo Sagrilo Santiago, advogados criminalistas e conhecidos não só na TV Santa Maria, mas muito conhecidos na região de Santa Maria, Nova Palma, Angu, do Quarta Colônia. Então, devolvo para vocês as perguntas que encerramos o primeiro bloco. Se o caminho não seria o inverso. Ao invés da liberação de drogas, a gente não deveria trabalhar um pouco mais investindo na segurança pública. Bom, a primeira questão que a gente trabalha na pergunta, Rafael, e é importante que o telespectador tenha conhecimento disso. Quando a gente luta por um processo com garantias, com um procedimento respeitando as regras do jogo, a gente não está lutando por impunidade. Existe uma diferença enorme entre ter uma bandeira de impunidade e ter uma bandeira que defenda garantias. Nosso processo hoje é um processo onde o procedimento, onde as garantias que estão ali, elas são necessárias para se chegar a uma decisão final, porque isso é reflexo da nossa história. Muita gente sofreu, basta analisar um sistema que a gente tinha antes, que era o sistema inquisitório, muitas pessoas passaram por um sistema que não tinham garantias e não se chegavam efetivamente numa resposta adequada em processo. então quando a gente estabelece um código de processo penal à luz do devido processo legal que é um princípio constitucional, observando o contraditório, observando a ampla defesa, isso é porque existe uma historicidade por trás disso. Existe um porquê de existir contraditório, existe um porquê de existir ampla defesa, existe um porquê de procedimento ser assim como ele é. Talvez a gente não tenha um procedimento perfeito, eu acredito, possivelmente a gente não tenha, mas a gente tenta estabelecer a maior possibilidade que uma pessoa que está sendo acusada pelo Estado consiga ter voz e consiga ter vez. A tua pergunta é o seguinte, será que nós melhorando as questões de segurança pública, aumentando investimento em investigações, isso diminuiria? Eu acredito que não. Eu acredito que isso não diminuiria o consumo de drogas, isso não diminuiria o tráfico de drogas, porque existem muitas pessoas hoje, Rafael, que estão presas por tráfico de drogas. Se são traficantes ou não, a gente pode discutir em outro momento, mas existem pessoas que estão sobre uma investigação ou, enfim, sobre uma pena altíssima em termos de Brasil no que diz respeito ao tráfico de drogas e um crime hediondo e outra pessoa está traficando um lugar. Então, o direito penal não fez diminuir o tráfico de drogas, ele fez outras pessoas se valerem o tráfico de drogas. E a nossa falta de investimento no sistema penitenciário, a nossa falta de análise, de olhar o sistema penitenciário e investir lá, porque o senso comum que a gente tem hoje que é quanto pior o sistema penitenciário, melhor para a comunidade, fez com que as facções se fortalecessem e elas consigam, dentro do presídio, manter o tráfico de drogas. Então, isso é uma questão que eu não vejo com bons olhos a gente mexer em garantias, a gente mexer em procedimento, porque isso foram conquistas muito peculiares do Brasil, pelo que a gente passou, pela história do Brasil. E, em segundo lugar, o maior investimento em segurança pública, eu não tenho a menor dúvida que isso é necessário. Mas, se isso vai melhorar e vai diminuir o tráfico de drogas, não acredito que não, porque... Bom, assim, que tem uma enquete, liberação de drogas ou investimento em segurança pública? Os dois. não, mas como ferramenta para diminuir a violência. Ah, não, isso vai investir em segurança pública, acredito que sim, até porque é uma situação muito mais caracterizada e muito mais célere a nossa análise se a gente consegue analisar e estabelecer uma questão preventiva de segurança pública. A liberação de drogas, talvez a gente... Seja um dos mecanismos. Seja um dos mecanismos. É um dos mecanismos. Exatamente. Me ajude a combater o Leonardo, por favor. Infelizmente, né? Não. É, diante da inteligência do Leonardo, eu não consigo, nesse momento, ficar difícil, né? Mas a realidade é essa, né? Eu acho que, na verdade, mesmo legalizando as drogas, há necessidade imensa de investimentos em segurança pública porque existe uma infinidade, uma gama infinita de outros crimes que, ainda assim, são infinitamente suficientes. Na verdade, a tributação das drogas nos permitiria ter mais recursos para investir na segurança? Poderia nos ajudar. Poderia nos ajudar porque haveria... Porque hoje, ela é negociada na clandestinidade e não gera recursos, a princípio, né? Assaldos indiretos. E, na verdade, acaba empoderando o tráfico de drogas na região em que ele está estabelecido. A gente pode ver aí questões, acho que, nas favelas, nessas áreas mais de periferia. O local onde há o tráfico de drogas muito forte, o traficante exerce um poder muito grande naquela comunidade, mas porque ele tem dinheiro. No momento que há legalização das drogas, ele perde muito do poder dele. E, por consequência, o Estado vai conseguir acessar com mais eficiência aquela região também, aquela localidade. E, com certeza, com a droga, como a droga, o consumo de droga, a venda da droga sendo crime, há uma atividade gigantesca da Polícia Civil em cima disso. E, certamente, legalizando a droga... vai mudar o foco. Vai mudar o foco e vai haver, certamente, a busca da demanda que ficou reprimida. Furtos, roubos, sequestros, Essa infinidade de crimes, latrocínio que acontece por aí, pelo Rio Grande afora, pelo Brasil afora. Certamente, a polícia terá mais energia para cuidar disso. Essa, pelo menos, é o meu pensamento, é o nosso pensamento. E a questão do desarmamento? Bom, o que nós fazemos com as armas? Liberamos as armas para todos? Mantemos como está? Ou levamos a sério a questão do desarmamento? Essa questão, ela é mais complexa do que a das drogas, né? Porque a comunidade, dada a falta de investimento do poder público em segurança pública preventiva, as pessoas acreditam que ter uma arma em casa ou ter uma arma no teu carro te deixaria um pouco mais seguro diante do contexto atual que todos nós... E essa é uma questão que precisa ficar clara, ninguém é a favor da violência. Todos nós somos contra a violência, todos nós achamos que precisamos, sim, de mecanismos, mas mecanismos eficazes para a gente ter uma comunidade segura. Eu sou... Eu não sou a favor que ninguém use armas. Eu acho que a pessoa, quer esteja usando uma arma legalmente ou quer esteja usando uma arma ilegalmente, ela pode tirar a vida de outra pessoa. Então, se a pessoa está usando uma arma e uma arma de fogo... Vamos pegar um exemplo bem prático, assim, uma pessoa tem uma arma tudo certinho, legalizada, e ela tem essa arma dentro do carro dela, tá? Evidenciando e tentando buscar nessa arma uma segurança que o Estado não proporciona para ela. A intenção dela... Ou uma sensação de segurança. É, uma sensação de segurança, mas o fato dela ter essa arma ali, a intenção dela é a melhor possível proteger a sua família. Todos nós sabemos que o trânsito é um lugar em que as pessoas têm comportamentos que elas não teriam se elas não estivessem no trânsito. Vamos supor que essa pessoa utiliza essa arma em uma briga, uma bobagem que é discutida no trânsito e ela acaba dando tiro e ferindo alguém. Eu sou a favor, eu sou contra o uso de armas e sou a favor do desarmamento justamente porque esses casos a gente vai conseguir evitar. Porque essa pessoa que está usando essa arma, se a utilização da arma ali fosse ilegal, nós teríamos poupado a vida daquela pessoa. Então, tudo que é a favor da vida e tudo que a gente conseguir diminuir esses danos para a coletividade, eu acho que a gente tem que olhar com bons olhos e não achar que a pessoa usar uma arma na cintura, usar uma arma dentro do carro, ter uma arma em casa é uma sensação de segurança, o que isso não tem nenhum tipo de comprovação. Doutor Itimar. Eu divirjo completamente do Leonardo nesse aspecto. Eu acredito que é necessário, sim, o cidadão de bem e o homem de bem tem que ter o direito de ter em sua residência uma arma. O que eu penso com relação a ter uma arma, ter um registro de uma arma, manter uma arma em sua residência? Claro, aí tem que ter toda uma campanha educativa, a gente vê toda hora acidentes com arma de fogo, criança brincando com arma de fogo, toda uma orientação e um cuidado especial para que as famílias fiquem protegidas. O segundo aspecto, a questão que o doutor Leonardo falou, de portar a arma dentro do veículo. Eu acho que com relação ao porte de arma, sim, eu acho que aí há necessidade de um rigorismo gigantesco. Porque portar a arma, realmente, eu acho que tem que ser uma atividade mais restrita, as atividades de risco, enfim. E eu acredito que nem advogado tem necessidade de portar a arma. O porte de arma realmente representa o risco. Nós temos, a estatística diz que em São Paulo há 400 ocorrências registradas por dia, registradas, fora as que não são registradas. 400 registradas ocorrências da capital paulista de briga de trânsito que muitas vezes acabam em briga. E, claro, se não tiver armado, o risco de disparar um tiro aí é evidente. Então, eu creio que o cidadão ter direito à arma, ser legalizado, a compra da arma para o cidadão de bem que tiver uma vida pregressa limpa, uma conduta ilibada, tiver uma ficha limpa, eu creio que obedecido certos critérios, tem o direitinho, deveria ter o direito de cidadão de comprar a sua arma sem essa dificuldade que é imposta pela lei eterna. Porém, com relação ao porte, sim. Aí, com certeza, deverá haver um rigorismo muito grande para evitar realmente que se aconteça esses fatos que a gente relatou. Um dos argumentos que para mim parece o mais forte em relação ao desarmamento, a não liberação das armas, é a questão da letalidade. Uma arma de fogo, ela evidentemente já tem uma letalidade muito maior que uma faca. Se eu for assaltado por alguém que está portando uma arma de fogo, a minha possibilidade de fuga ou de qualquer reação é muito menor que uma pessoa que tem uma faca, que tem uma arma branca. Então, a letalidade, a reversibilidade de uma agressão com arma de fogo é muito maior do que de uma arma branca. Então, me parece um argumento bastante interessante para a gente discutir. Agora, eu não consigo encontrar uma efetividade nesse desarmamento no momento em que a gente não tem políticas de segurança pública para que realmente ninguém tenha arma, então. Eu acho que passa a sensação, o argumento para que se tenha arma é por que eu não posso ter se o bandido tem? Se o Estado me der a segurança que a bandidade não consegue comprar arma, é que na situação que hoje está, qualquer pessoa que é dada ao crime, eu duvido que demore 24 horas para conseguir comprar uma arma. Vai conseguir comprar. Por quê? Porque, mais uma vez, os mecanismos de segurança falham. Eu vi uma notícia, e eu não me recordo agora em qual Estado brasileiro, estava tramitando um projeto de lei estadual para que sejam bonificados ou premiados os policiais que têm a apreensão de arma de fogo. Então, cada policial que conseguir fazer a apreensão, ele vai ter um aumento no seu salário. Isso, evidentemente, incentiva essa busca por armas de fogo. Talvez seja uma possibilidade para que se diminua o número de armas na mão dos bandidos, vamos dizer assim, na rua. A minha questão é bem simples, é a seguinte. todos nós temos a ciência que a gente não vai cometer um crime de roubo, que nós não vamos cometer um crime de tráfico, que nós não vamos cometer um crime dos mais diversos crimes, a gente pode afirmar com certeza que a gente não vai porque a gente se auto-intitula e vamos usar aquela linguagem que o doutor Timar usou, cidadão de bem. Mas até o cidadão de bem mata outra pessoa. Até o cidadão de bem que não tem nada nos seus antecedentes, nada. O doutor Timar também é um homem do júri, sabe que isso é uma realidade. A pessoa muitas vezes vai para o júri pela primeira vez sem ter nenhum tipo de contato com a justiça criminal, visto aos olhos da sociedade como uma pessoa de bem. Só que essa pessoa em alguma circunstância da vida que ela não escolheu, ela pode ser colocada diante de um perigo ou diante de uma situação que ela acaba matando outra pessoa. Se ela não tivesse armada, será que nós não teríamos evitado um processo enorme para essa pessoa e ao mesmo tempo não teríamos evitado a morte de outra pessoa? Então, isso é uma questão que a gente tem que analisar. É claro que o Estado deve investir para que a pessoa tenha uma sensação de segurança. É óbvio que todos nós queremos estar em casa, queremos ir para nossos trabalhos, voltar do nosso colégio, as crianças, e com a certeza de que ninguém vai ser assaltado, que ninguém vai ser morto diante da situação da violência que a gente vê hoje. Só que o que eu estou propondo de reflexão, eu não sou o dono da verdade, não tenho a pretensão disso, mas diante do que eu analiso é o seguinte, a arma como um objeto que mata outra pessoa, ela não vai, ela pode trazer uma sensação de segurança, uma falsa sensação de segurança, mas ela não vai te trazer efetivamente uma segurança. Por quê? Porque muitas vezes quando tu está com a tua arma e uma pessoa te assalta, ela tem muito menos a perder do que tu usando uma arma. Então, me parece que essa sensação de segurança, na prática ela acaba não se materializando, na prática ela acaba não tendo essa eficácia, mas obviamente que eu respeito a opinião contrária, isso é apenas o que eu penso a partir desse problema tão grave que acontece no Brasil. Nós vamos chegando ao final do segundo bloco e ao final do programa, passa muito rápido, mais uma vez agradecer a vocês a disponibilidade de estar aqui no programa, eu pedi para vocês que façam suas breves considerações e sinais, mais uma vez agradecendo, por virem aqui conversar com o nosso telespectador. Olha, eu quero agradecer, a TV Santa Maria agradeceu ao Rafael por essa oportunidade de conversar com o telespectador sobre dois temas tão importantes, tão relevantes e eu acho que para a sociedade começar a amadurecer e tomar uma decisão e até para os próprios legisladores tomarem uma decisão é importante o debate e cada um faz sua função, acho que a TV Santa Maria está exercendo sua função em debater esse tema tão polêmico a longa data. Chegamos hoje na quarta colônia, então. Chegamos hoje. Esse programa vai mais longe. Ah, com certeza. Muito obrigado pela sua participação, Natália. Obrigado, Rafael, obrigado, doutor Chimar, quero sempre agradecer à TV Santa Maria e parabenizar por esse debate que, como o doutor Chimar falou, ele é importante para que as pessoas consigam ter posições e consigam ter uma análise desse problema tão complexo que é a violência. Sabemos da complexidade desses dois problemas, não queremos aqui estabelecer um ponto final sobre isso, mas instigar que a comunidade queira efetivamente discutir essas questões que são tão importantes para a nossa comunidade. Então, muito obrigado, Rafael, muito obrigado à TV Santa Maria. Vamos chegando ao final do programa Argumentos, conversamos hoje sobre a violência e a violência a partir das drogas, a partir das armas. Você pode continuar enviando as suas sugestões de pauta para o nosso e-mail, participando do nosso canal no Facebook e assistindo o nosso programa também com os vídeos que são lançados nas redes sociais. Muito obrigado pela sua participação, até logo. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto